E aí galera, tudo bem com vocês? Lucian Souza aqui, e hoje eu tô trazendo um vidinho que é uma restauração de uma foto antiga que eu fiz na live na TwitchTV barra Lucian Souza. Se você quiser seguir lá e puder seguir pra dar uma força, ajuda bastante. Vou deixar aqui do lado as minhas redes sociais, se você puder seguir também. Então fica com o vídeo aí. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto